Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim com mais uma parte dos preparativos aniversários de três aninhos da Júlia com o tema Confeitaria da Júlia com a Peppa. E no videozinho de hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade, tá bom? Vamos lá? Eu comprei uma cartolina rosa, tá bom? Eu paguei 80 centavos nela. Comprei 20 potes desse, eles são de 750 ml cada um, né? Isso aqui eu vou usar na lembrança das mulheres, depois eu vou mostrar o que eu vou fazer, como que vai ser direitinho, tá? Eu comprei 20 potes, eu paguei R$4,39 em cada pote desse. Comprei todos com a tampinha branquinha assim, todos iguais. Eu comprei essa cola aqui, que eu quero fazer um teste, essa cola Cascola da Cascoliz, essa extra. Eu paguei R$9,20. Eu quero estar fazendo um teste, ver se vai dar certo. Se der certo, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Comprei essas colheres aqui de inox, né? Esse pacotinho com seis unidades, foi R$3,99 cada pacotinho. Eu comprei três pacotinhos desse, foi R$3,99. Comprei dois pacotinhos desses arames para bordar as colheres. Cada pacotinho desse vem dois rolinhos com cinco metros cada. Eu paguei R$2,30 em cada pacotinho desse. Comprei essa fita aqui, olha. Ela é assim, de cupcake. Que linda, né? Ela tava por R$11,90. Não sei se dá para vocês verem. Mas ela tava numa promoção por 50% de desconto. Já que eu fui lá na loja comprar, eu aproveitei, né? Olha, linda, né? Comprei também um pacotinho dessas mini colherzinhas aqui, olha. Deixa eu pegar uma para vocês verem. Olha, uma gracinha, né? O pacotinho vem 25 unidades nesse pacotinho. E saiu a R$8,00 o pacotinho. Eu comprei um só, tá vendo? R$8,00. Não sei se dá, tá focando para vocês verem. E comprei também um pacotinho, né? Desses mini rolinhos de macarrão. Uma gracinha, linda, eu tô apaixonada. Olha. Que gracinha. Lindinho, né? Esse aqui veio... Peraí. Esse vem 10 unidades no pacotinho. E foi R$5,10. Eu comprei um pacotinho só também. Comprei duas caixinhas desse lápis de cor, desse pequenininho. Cada uma vem 12 unidades. Eu paguei R$2,80 em cada caixinha. Depois eu vou contar para vocês o que eu vou fazer isso aqui. E comprei alguns botões. Eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esses aqui, olha. Olha, eu tô apaixonada nesses botões. Eu comprei esse aqui de balinha. Eu fui numa loja comprar umas fitas e achei lindo, 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 lindo. Esse aqui que parece um bolinho. lindo, né? Esse aqui, ó, de pirulito. Nossa, eu tô apaixonada. E esses aqui de cupcake. Olha. Lindo, lindo, lindo. Muito apaixonada. Eu comprei esse outro também de cupcake, mas nessas outras cores, tá vendo? os dois. Esses aqui que eu comprei na primeira loja, eu paguei R$0,58 em cada um, né? Agora, aí, depois eu fui em outra loja e achei uns mais baratos. Mas aí, já não tinha muitas variedades. Só tinha três opções. Então, aí eu paguei R$0,39 nesses. Eu comprei esse aqui de balinha também. Só que rosa, tinha comprado a azulzinha, né? Olha. Ali eu fiquei com a azul e a rosa. Comprei o sorvetinho. Olha que gracinha. E comprei esses bolinhos aqui, esses cupcakes também. Acho que é cupcake, né? Esses bolinhos lindos, né? Esses aqui foram R$0,39. Só que só tinha esses três modelos pro tema. E tinha outras coisas variadas, né? Mas pro tema que eu queria, só tinha esses. Nossa, eu tô apaixonada nesses botões. Eles são lindos, 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 né? De vez em quando eu vou passar lá na loja e ver se tem alguma novidade diferente. Eu adorei, adorei. Bem, então essas foram as comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade, né? Depois eu vou mostrando onde eu vou usar cada coisa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de ir lá curtir a nossa fanpage, tá? Eu vou deixar o link aqui no bloco de informações pra vocês ir lá e curtir. Não se esqueçam de avaliar o vídeo se vocês gostaram, tá bom? Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos pra tá conferindo todas as novidades aqui do canal, né? Dos preparativos do aniversário da Júlia e outros videozinhos que vão vir por aí também, tá bom? Então fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!